Ah, finalmente vou indo pra casa. Hoje o dia foi muito bom. Ainda bem que eu deixei essas tochas aqui pra não poder me perder. Mas eu não conseguiria nada sem essa espada da Rose Quartz e seu escudo. Nossa, eles são realmente muito eficientes. Ai, olha minha casa lá, tá bem pertinho. Ai, tomara que não venha nenhum monstro pra cá. Não tô afim de lutar mais. Não quero perder meus diamantes, meus ferros, nem meus ouros. Eles são inúteis, mas não quero perder. Ah, finalmente, lar doce lar. Deixa eu conferir tudo aqui antes de ir pra cama. O sofá tá limpo. A TV tá desligada. Tem alguma coisa no fogão? Não, não tem nada no fogão. A pia tá vazia. Tá vazia. Vamos lá subir. Ah, que sono. Deixa eu guardar aqui. Aqui. Pronto, tá tudo guardadinho. Junto com essa tocha. Aqui, amanhã eu vou gravar vídeos e editar pra postar lá no canal. Ah, esse pôster. Um dia eu vou te encontrar, Steven. E juntos seremos várias aventuras juntos. Eu acredito que um dia podemos encontrar. Boa noite. E aí, pessoal. Aqui é o Hal trazendo mais um vídeo pro canal. E, gente, eu tô aqui pra mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês, gente, uma coisa bem legal que eu descobri. Que foi essa textura aqui. Que adiciona vários móveis do Minecraft. Adiciona máscaras, roupas, comidas novas, armas novas. E é muito legal, gente. Vamos começar aqui pela parte de decoração. A primeira é essa da cama. Aí vocês se perguntam. Nossa, como uma textura pode fazer isso? Bem, você vai precisar de... Nesse caso aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Vai precisar de uma esmeralda. E de uma... Ia dizer fornada, mas não. Envio. Envio o quê? Bigorna, sim. E o que você vai precisar fazer é renomear essa esmeralda aqui. Tipo, nesse caso aqui. Você vai se utilizar... Ah, você também vai precisar de um item frame aqui. De uma moldura. Pra colocar a esmeralda. Nesse caso aqui da cama. Vou pegar essa cama preta. Essa cama preta marrom, desculpa. Como um exemplo. Tipo, você quer fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Você vai ter que nomear a esmeralda de Dark Oak Bad. Mas se você quiser com madeira de carvalho. Você vai colocar Oak Bad. Se quiser com outra madeira. Você coloca o nome dela em inglês. Porque essa textura. O criador é em inglês. Então eu ia fazer em inglês. E o nome Bad. E vou fazer aqui pra... Perdão gente. Que eu tô meio doente esses dias. Então, pra essa cama aqui. Eu vou fazer de carvalho. Então eu vou pegar a esmeralda. E renomear aqui. Oak Bad. Como vocês perceberam. Já modificou aqui. Aí como eu faço pra colocar? Você não vai colocar assim. Você vai pegar o item frame. Segurar Shift. Colocar na frente da cama. E colocar a Oak Bad no item frame. E ele vai ficar assim. Bem legalzinho. E é funcionar essa cama. Viu gente? Não atrapalha. Porque a esmeralda tá aqui na frente. E não vai atrapalhar em nada. O mais engraçado é que dá pra girar. E fazer várias combinações com isso. Tipo, isso aqui podia ser o início de um beliche. Tipo, é... Hum, tive uma ideia. Vamos ver se fica bom gente. Coloca... Fazer... Vou fazer um beliche praticamente. Vou colocar aqui assim. Ah, não dá pra colocar em cima não? Deixa eu pegar um bloco. Esse bloco aqui. Aqui. E aqui. Assim. Coloca a cama embaixo. Aí tem gente que faz daquele jeito. Que é botar uma coisa aqui. Uma coisa aqui. Uma coisa aqui. Ou com porta. Mas eu acho que fica legal se você fizer isso. Assim, ó. Eu acho que fica legal. É, ficou legal na minha opinião. Aí eu aproveito e faço assim também de novo. Ficou bem legal. Deixa eu ver se fica legal assim. Nossa, assim ficou bem melhor gente. Fica parecendo uma beliche de verdade. Eu recomendo pra vocês. Bem. Gente, são... E antes de ir pro próximo. Eu queria dizer que são muitas decorações. São muitas armaduras, comidas e... Modificações em armas. Que eu separei aqui. Acho que eu mais gostei, certo? Bem. Esse aqui. É uma mesinha. Que... Deixa eu pegar ela aqui. Que você vai precisar de um bloco. Porque, tipo... Ela engole a mesinha. E funciona da mesma maneira que a cama. Você escolhe a madeira. E desita a desk do lado. Que vai vir a mesinha. Da madeira que você quiser. Isso também com a esmeralda. Aqui temos a CPU do computador. Você pode escolher a cor dele. Só botando a cor. E depois computer. Aqui nos monitores. Que vem com mouse e teclado também. Você tem só preto e branco. Mesma coisa. Black monitor ou white monitor. E o laptop. Que funciona como o computador. Né? Você escolhe a cor. Depois coloca laptop. No próximo aqui. Esse aqui eu achei bem legal. Gente. Que são os portais. Você grafita usando glowstone. O pó da glowstone. Aí você escolhe a qualquer cor. Que você quiser. E coloca. A cor e portal depois. Nesse caso aqui. Também tem o portal colorido. E você pode usar esse. Perdão. Esse tipo de portal aqui. Pra fazer aqueles vídeos de. Fazendo portal pra dimensão de tal personagem. De tal lugar. Fica muito legal gente. E vocês podem também usar aqui ó. A lanterna. Pra iluminar de noite. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Como vocês podem ver. Ilumina muito bem. Fica parecendo um portal de verdade. E o próximo aqui. Foi o que eu achei. Uma das coisas mais legais. Que teve nessa textura. Dizendo a atualização. Mas não. Foram as cadeiras. Que infelizmente. Não dá pra sentar. Porque é uma textura. Mas fica muito boa pra decoração. Ela funciona de duas maneiras. De três maneiras. Não. São várias possibilidades que tem. Uma. É. Esse aqui. A poltrona. Esse aqui. Que é o sofá de dois. E esse aqui. É o sofá grande. Bem. No sofá. Você pode escolher. A cor. A madeira. E o tipo. Nesse caso aqui. Eu escolhi. Vermelho. De acássia. E pra uma pessoa. Você pode escolher. De várias cores. E todas as cores do Minecraft. Todas as madeiras. E dessas três. Modalidades aqui. A próxima pessoal. Foi uma que eu gostei muito. Essa aqui. Eu gostei muito. Em particularidade. Que foram. Essas folhas falsas. Pra. Falsas. Porque não dá pra. Elas não. São folhas reais. Como. Como essas. Que tão aqui. No inventário. Tipo. Se eu vir pra cá. Ela vai me bloquear. Se eu vir pra cá. Ela passa. Bem. Essa atualização. Tô confundindo muito gente. Desculpa. Bem. Essa. Textura aqui. Você vai precisar. Do item frame. E da esmeralda. Também. Aí tem dois tipos. Essa aqui. Que é a de. Carvalho. E essa aqui. Que é a de pinheiro. Você vai digitar. Como. Deixa eu pegar aqui. São muitas. Aqui. Você vai digitar. Se você. Se você quer. Tipo. Nesse caso aqui. Eu escolhi amarelo. De pinheiro. E do meio. Você vai escolher. Você vai escolher. A cor. O tipo. Que é oak. Ou spruce. E. Qual a posição dela. Se é middle. Que é no meio. Ou. Top. Que é no top. Porque no caso. É essa. Essa daqui. Que é para spruce wood. Aqui ó. Top. E essa daqui. Que é para. Carvalho. E tipo. Para fazer. Árvore. Com neve. Cerejeiras. E. Árvore no outono. Fica muito legal. Bem. Gente. Esse aqui. Foi o que eu mais gostei. E o mais importante. Eita. Eu tirei a tiarinha. Ah. Mas tudo bem. Que eu achei o mais importante. Da decoração. Agora. Vamos para a parte das armaduras. Gente. Isso aqui. Não parece. Mas é uma elitra. Gente. É uma elitra de cama. Que você pega uma. Uma elitra normal. Vai na bigorna. É só renomear. Isso aqui. Esse. Essa textura. Funciona com renomeação. Dos itens. Que vão ser. Retexturizados. Acho que é essa a palavra. Aqui ó. Vou mostrar. Um por um. Aqui. A elitra de cama. Eu peguei as mais interessantes. Para você ver. As elitras de asa. Que parecem uma asa de anjo. Aqui. São máscaras. Tem todos os mobs do Minecraft. Eu peguei do Herobrine. Porque. São Herobrine. Esse aqui. Foi em homenagem. A um amigo meu. O Hot Attack. Ele é. Fã de Necro Girls. Não sei. Ai. Tá chovendo. Que bosta. Cadê? Tô com o Delfão. Aí. Tem aqui. Várias. Olheirinhas. Ai meu Deus. Olheiras não. Orelhinhas de gato. Tem essa aqui. Que são de ouro. Diamante. De zumbi. Anormal. E essa daqui. Acho que é Cia mesmo. Alguma coisa assim. Gente. Dá para você ser o Power Ranger. Nessa textura. Gente. Tem. Acho que todas as cores que tem. Menos o verde. Mas. Dá para você pegar. Deixa eu pegar aqui. Eita. Botar aqui também né. Piu. Piu. E. Pá. 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 Ah. Já peguei a calça. Ih gente. Eu estou com o Power Ranger. Vermelho. Mas eu gosto do azul. Sou diferentão mesmo. Mas bora continuar aqui. Tem isso daqui. Que eu achei muito engraçado. Gente. É muito engraçado. É tipo aqueles. Aquelas sunguinhas. Que tem. Que colam. Colam na pessoa. Que. Ah. É muito estranho. Eu vou colocar uma imagem na tela. Para vocês entenderem como é que é. Esse aqui eu achei muito fofo gente. Que é uma teoria de flores. Tem ela colorida. E tem ela. Marrom. Flores marrom. Mas é bem bonitinho. Esse daqui é uma. Máscara de mergulho. Tem. De outras cores também. Mas eu peguei verde. E um chapeuzinho bem bonitinho. Que o nome dele é Fedora. Mas. Nossa. Ele é muito grande. É muito. Eu sei que ele fosse pequeno. Mas não. Ele é muito grande. E aqui foram os itens de armaduras. Que eu escolhi para vocês. Aqui gente. A parte mais gostosa que tem. Que são as partes da comida. Que eu achei muito. São muitas comidas gente. É sério. É muita comida. Tem sushi. Tem fruta. Comida de hoje em dia. Fast food. Mas eu separei aqui. As más legais. Tem aqui. A melancia. Chamar isso de melancia. Um abacaxi. Cerejas. Banana. Maçã verde. Pizza. Onigiri. Pimenta. Isso aqui é uma maçã dourada. Que vira aquela estrelinha do Mario. Tem. Cookies. Esse aqui é o de double chocolate. E esse aqui é o de chocolate. Tem isso aqui. Que é melon. Scour. Eu não sei. Isso aqui é americano gente. Mas eu acho que é um tipo picolé. Ou. Melancia. Não sei. Tem aquele danoninho. Bem gostoso. Que delícia. Papai Noel. Tem chocolate quente. Tem milkshake de chocolate. Tem hambúrguer. Meu Deus. Que delícia. Tem batatas de queijo. Tem outras batatas também. Tem burrito. Tem taco. Tem rosca. Quem não gosta de uma rosquinha hein gente. Aquela carinha. Tem outras rosquinhas também. Tem os picolés gente. Que são vários. Tem sorvete de casquinha. E os mais legais que tem gente. Que é o biscoito gatinho do Steven Universo. E aquele Lion Liquor. Também de episódio do leão. Que. Pra quem não sabe né. Steven Universo. É o meu desenho favorito. Então se vocês fizeram alguma coisa pra mim. Fazem de Steven Universo. Que eu vou aceitar com muito carinho. Bem isso gente. Isso aqui foi a parte da comida. Agora uma parte muito legal gente. Essa aqui é uma das partes mais legais que tem. Que é a parte das armas. Que eu vou começar aqui. Com a espada. Longa. É uma espada. É uma espada. Ai meu deus eu tirei. É uma espada grande. É. Você só pega uma espada de qualquer. Qualquer espada que você quiser. E renomeia ela. Que ela vai virar. Uma espada que você. Uma espada mais longa. Tipo. Eu vou pegar aqui. A de diamante. Ai eu vou lá na bigorna. Renomeio pra. Diamond Longsword. E ela vai virar uma espada maior. Não vai mudar nada. Só vai mudar a textura. Ela só vai ficar maior. Aqui temos. Nunchakos. Que funciona da mesma maneira. Com espadas. Isso aqui. O tridente. Que funciona da mesma maneira. O machado de guerra. Que é com machado. Lógico. Né. Isso aqui é uma foice. Ou pelo menos eu acho que é né. Que funciona com machado. Temos aqui. Uma espada de bedrock. Uma de esmeralda. Uma de vidro. Que parece até eficiente. Temos também. Uma arminha. Muito bonitinha. Ó gente. Lá. Lá. Não sei se vocês conseguem ver. Mas na ponta tá. De vermelho. É. Laranja. E amarelo. Pra indicar. A intensidade. Tem essa. Essa foice aqui. Sombria. Que é muito. Apelona. Ela tem sharpness 5. Ou qualquer sharpness que você quiser. Tem aqui o sabre de luz. Quem nunca sonhou ser um Jedi né. Agora você pode com essa textura. Tem aqui a paródia do. Do PPAP. Né. I have a pen. I have an apple. Apple pen. Pineapple pen. E aqui. Pen pineapple. Apple pen. Tum tstum 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 tstum. Tá bom. Para. Hau. Tem aqui um taco de beisebol. Um microfone. É. Uma placa de party. Que serve. É muito eficiente. Eu acho que isso aqui é o que? É. Hum. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não me lembro da espada que eu peguei. Eu acho que. Ah. Foi de. Foi de ferro. Uma. Placa. Não. Uma espada de ferro. E aqui a parte mais legal do Steve Universo. Tem o chicote da Metista. Tem ele modificado pelo Abismuto. Mas eu não quis pegar. Eu quis pegar os originais. Tem as manópolas da Garnet. Perdão. Tem elas modificadas também. Tem a lança da Pérola. Também modificada. Que vira tridente. Tem a espada da Rose. Que eu usei na introdução. Junto com o escudo dela. Que tem. Que é outra categoria. Gente. Se eu pudesse. Eu trazia todas as categorias. Para você. Para vocês. Mas. São muitas categorias. Muitos itens. E o vídeo ia ficar muito longo. E também tem aquelas arminhas d'água. Pessoal. Que servem para você fazer aquela disputinha. Com seus amigos. Vamos atirar naquele chapéuzinho inútil. E sumiu. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito. Se inscreva. Me siga em todas as redes sociais. Elas estão todas aí embaixo na descrição. Se você é inscrito. Ou não. Ative o sininho. Para receber todas as notificações do canal. Dê uma focinha. Compartilhando. A gente está quase chegando a 200 inscritos. Gente. Eu estou muito animado com isso. E. E até o próximo vídeo pessoal. Falou. Música. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri